Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Ban de Eleições. A partir de hoje, nós vamos fazer esse debate semanal sobre temas relevantes relacionados às eleições de 2020, às eleições municipais, eleições para vereador e também para prefeito das cidades. Comigo estará durante todas essas semanas a Rose Guglielminete. Rose, seja muito bem-vinda ao Ban de Eleições. Olá, Marcos, saudade de você, viu? A gente mata a saudade assim, né, Rose, nesses momentos, nesse momento de pandemia, o jeito que tem é matar a saudade virtualmente. O entrevistado desse primeiro Ban de Eleições é o juiz eleitoral, ele também é professor de Direito, o doutor José Guilherme de Renzo Marri. Doutor, seja muito bem-vindo ao Ban de Eleições. Muito obrigado, muito obrigado pela oportunidade. Queria aproveitar para parabenizar a Ban de por essa programação aqui, que visa o esclarecimento de todos a respeito das nossas eleições deste ano. Rose, pode fazer a primeira pergunta. Bom, bem-vindo ao programa inaugural do Ban de Eleições. A primeira pergunta é como a justiça eleitoral está se organizando no meio dessa pandemia do coronavírus para atender o eleitor com qualidade? Como que vocês estão, então, se organizando? Houve uma mudança muito grande no atendimento. Claro que a pandemia também impactou os cartórios eleitorais, que ficaram fechados durante um bom período, mas em tempo recorde a justiça eleitoral conseguiu se organizar para trocar o atendimento presencial por o atendimento online. Então, essa alteração possibilitou, inclusive, que todos os eleitores fossem atendidos até a data limite, que era o dia 6 de maio, para cadastro, para que fossem feitas, enfim, as inscrições eleitorais, toda essa parte de regularização para a votação. E graças aí ao bom trabalho do TRE, deu tudo certo, apesar da pandemia. Agora, em relação aos dias das eleições, nós temos novembro, serão dois dias nas cidades que estiverem em segundo turno. Já tem já um planejamento para manter o distanciamento social dos eleitores, ou ainda vocês estão avaliando como será feita essa votação? A questão de horário de votação e de afastamento é uma preocupação que é nacional. Então, toda essa determinação virá do Tribunal Superior Eleitoral. Mas algumas coisas que estão sendo feitas são agrupamento de zonas eleitorais para evitar tanto deslocamento de eleitores. Há também uma ideia de extensão do horário da eleição para mais um horário em vez de se encerrar às 17 horas, se encerraria às 18 horas o trabalho eleitoral. E há uma ideia também de que possa haver um horário de atendimento exclusivo para, por exemplo, pessoas idosas ou que tenham maior risco de contaminação. É muito importante também, aproveitando aqui a pergunta, que os eleitores estejam atentos e possam, tanto na sua loja do seu aplicativo de celular, baixar o e-título, o aplicativo do e-título que é o título eleitoral eletrônico, porque ali haverá todas as comunicações a respeito de local de votação e de zona eleitoral em que eles poderão votar. Porque se houver alguma alteração de última hora, ali eles são informados. E no dia da votação propriamente dito, para evitar uma grande movimentação ali dentro, de procurar o local onde vai votar, etc., o aplicativo já consegue, vamos dizer, resolver e possibilita que o eleitor permaneça o menor tempo ali na zona eleitoral. Eu queria perguntar também para o senhor, nesse momento de pandemia que a gente está vivendo, como a justiça eleitoral vai fazer os seus julgamentos para ver se os candidatos são aptos a competir, a participar dessa eleição ou não? Se pode ter um atraso maior por causa disso, por causa da pandemia, do afastamento, desse distanciamento social que a gente está vivendo? E aqui na região de Campinas, a gente teve casos muito emblemáticos, principalmente pensando em pandemia, que a gente teve há duas eleições já com o resultado indo parar na justiça, quando o Edson Moura Jr. foi eleito e depois na última eleição, em 2016, com o Dixon de Carvalho. Aqui em Campinas, também em 2016, a gente viveu uma situação que poderia ter gerado muito problema, porque o doutor Hélio acabou se candidatando, ele teve a candidatura impugnada, mas ele se, eventualmente, até a votação dele não foi tão expressiva como se imaginava, mas se ele tivesse uma votação expressiva, ele poderia, o Jonas Donizete venceu no primeiro turno, mas o doutor Hélio poderia empurrar a eleição para um segundo turno. Como que a justiça eleitoral pode se comportar para esses resultados serem mais rápidos? A gente ter uma noção mais rápida de qual candidato vai realmente ter chances de assumir o posto ou qual pode ter ali a candidatura impugnada? A grande questão, a gente ainda está no período de pré-candidatura, nós não podemos afirmar, efetivamente, nem quem serão, efetivamente, os candidatos, porque os candidatos podem até manifestar o desejo de concorrer e tudo, mas ainda não podem pedir voto. Então, ainda que tenham números, não podem ainda informar quais são os seus números. Então, há uma expectativa de quem será, principalmente, candidato ao cargo de prefeito municipal, que é o cargo que, vamos dizer, há uma maior repercussão política, além, obviamente, da importância dos vereadores. Mas, independentemente disso, a justiça eleitoral está organizada para atendimento e fiscalização das eleições e todo o processo de registro, acolhimento e eventual impugnação de candidatura vai ser feito de forma online. Nós temos um sistema de atendimento online, há um programa que nós conhecemos por PJE, então, o Poder Judiciário e o eleitoral, e o atendimento a isto no sistema eletrônico. Então, não acredito que tenhamos maiores dificuldades com relação a essa questão de registro e eventuais impugnações de candidaturas. Quanto à questão do lançamento e totalização dos votos, nós temos um sistema que é bem rápido e confiável, né? E como nos últimos anos, se tudo correr como vem acontecendo, no final do próprio dia do primeiro turno, a gente já vai conseguir saber a totalização dos votos na cidade. Doutor Marrei, essa mudança da data de eleição e as mudanças também das convenções, isso impacta na justiça eleitoral, na organização interna de vocês? Porque há um aumento de trabalho para a justiça eleitoral quando tem um pleito, né? Isso chegou a impactar ou não? Ou vocês já, como, por exemplo, o registro de candidatura já era online e vai permanecer online. A compactação dos votos, a contagem dos votos, Brasil acaba sendo modelo, né? Isso impactou fortemente dentro, internamente, o TRE e todos os cartórios eleitorais ou não deu para se organizar? O que há nessa questão específica é que nós temos alguns prazos de, por exemplo, todas as urnas são testadas, são lacradas, são feitos testes exaustivos de confiabilidade do sistema, a simulação de eleições e tudo para garantir a própria confiabilidade. Então, testes, inclusive, em que fiscais são convocados a comparecer para acompanhar, qualquer pessoa que queira também pode comparecer. E, nessa situação, a proximidade, primeiro, o adiamento não nos impactou diretamente. O adiamento do primeiro turno em razão da pandemia não nos impactou diretamente. O que houve foi uma alteração, por exemplo, nos prazos de registro de candidatura. E aí, como o registro de candidatura vai ser alterado, as impugnações e eventuais questões a respeito do próprio período eleitoral, como propaganda e todas essas questões jurídicas mais presentes no período eleitoral mesmo, elas têm que ser resolvidas de uma forma mais rápida, porque não teremos, vamos dizer, um intervalo de tempo tão grande entre o final do registro dos eleitores, que aconteceu em maio, e efetivamente o início do registro das candidaturas de campanha, que está próximo de acontecer agora no final do mês de agosto. Então, dentro do cartório eleitoral em si, para nós, da Justiça Eleitoral, não houve nenhuma alteração. Há, sim, uma necessidade de uma maior atenção nos prazos, sobre registro, sobre impugnação e outros prazos que a gente tem que respeitar, para que não tenhamos nenhum problema com nenhum candidato que a gente não espera que ocorra. Doutor, um, eu vou até levar, né, trazer o assunto sobre fake news no segundo bloco, mas nas eleições de 2018 um dos temas que mais foi comentado, compartilhado, era na questão das urnas, né, eletrônicas, a confiabilidade ou não delas, até o presidente Jair Bolsonaro, depois de eleito, chegou a falar aí em um processo eleitoral que, digamos, não tenha sido muito correto. Ele falou até em farsa, né, em fraude nas eleições de 2018. Então, eu queria que o senhor falasse para o nosso telespectador qual é a confiabilidade das urnas eletrônicas e do sistema eleitoral brasileiro. Isso é muito importante. A confiabilidade do nosso sistema é modelo para o mundo inteiro. Nosso sistema, ele é 100% confiável, ele é auditável. Os tribunais eleitorais, eles fazem testes, inclusive, para simular se pessoas conseguem invadir as urnas e não é possível. Na transmissão dos dados urna-sistema, há um sistema de criptografia muito complexo e, além disso, a urna eleitoral em si não pode ser invadida, porque ela não tem ligação com a internet. Então, a urna eleitoral em si, ela é isolada. O que se pega, posteriormente, são os dados que estão na urna para serem enviados com essa criptografia complexa. Então, temos diversos centros de proteção a esses dados para serem enviados para a totalização. É importante também dizer, e quem não trabalha no dia da eleição efetivamente acaba não conhecendo isso, toda vez que a urna é ligada no dia da eleição, ela imprime um papel, um documento, que é conhecido como zerésima, que demonstra que dentro dela não há nenhum voto registrado. Posteriormente, quando acaba a eleição, aí ela imprime todos os votos registrados também. Então, é possível, e isso é feito, auditar os dados que estão sendo enviados para a totalização com aqueles dados que são registrados na própria urna e que informa antes que não havia nenhum dado e depois informa os dados que foram gravados no período eleitoral. Isso traz uma confiabilidade muito grande para o sistema. O sistema, ele é confiável, ele é auditável. E a maior prova de que o sistema é auditável foi justamente na última eleição presidencial. Houve uma mudança de poder. Vamos dizer, o partido que liderava durante dois mandatos ou mais, enfim, que liderava a presidência, vamos dizer assim, primeiro com o presidente Lula, depois com o presidente Dilma, foi substituído pelo presidente Jair Bolsonaro. Isso traz uma confiabilidade muito grande. Se o sistema fosse viciado, como às vezes se alega, muito provavelmente o que se poderia imaginar é justamente o contrário, uma manutenção do poder, o que a gente vê que não ocorre. Então, isso é muito seguro, muito tranquilo, e eu posso atestar com 100% de certeza que não existe essa situação de manipulação dos dados eleitorais. A gente precisa ir agora para um rápido intervalo. Na sequência, a gente vai falar bastante sobre fake news, o que pode ser feito para impedir essa divulgação, essa publicação de notícias falsas, informações falsas no período eleitoral. O Banho de Eleições hoje recebe o juiz eleitoral e professor de Direito, José Guilherme de Rinsumarri. A gente vai agora para um rápido intervalo e volta já já, não saia daí. Estamos de volta com o Banho de Eleições, hoje recebendo o juiz eleitoral e professor de Direito, o José Guilherme de Rinsumarri. Agora eu falei certo, doutor, que falaram que eu tinha pronunciado errado o seu sobrenome. Doutor, a gente sabia, desde 2018, a gente vem acompanhando essa questão das fake news no processo eleitoral e a gente sabia que para as eleições de 2020 um dos principais desafios seria coibir essa divulgação de informações falsas. O que a Justiça Eleitoral pretende fazer para tentar evitar ao máximo esse conteúdo falso sendo compartilhado e influenciando nos resultados eleitorais? A Justiça Eleitoral atua de várias formas. A Justiça Eleitoral atua nas redes sociais, o Instagram do Justiça Eleitoral, tanto do Tribunal Superior Eleitoral, ele é bastante informativo nesse sentido. e na explicação para as pessoas, no sentido de procurar verificar se a notícia é verdadeira antes dela ser compartilhada. Isto que é muito importante. O grande problema nessa situação, para combater esse tipo de situação, é que na velocidade da internet as pessoas muitas vezes compartilham as notícias sem se preocupar se elas são verdadeiras ou não. É necessário dizer ainda que houve uma mudança muito grande no Código Eleitoral, muito importante no Código Eleitoral de 2019, quando foi criado um crime específico de canúnia eleitoral. Então, quando alguém que for pretendente a um cargo político lançar uma notícia falsa para prejudicar o outro concorrente, ele está sujeito a uma pena bastante importante de dois a oito anos de prisão, além do pagamento de multa, que pode até ser aumentado se esta acusação falsa advier de anonimato ou sob ainda uso de nome falso. Então, o Congresso Nacional sensível a esta questão, que sim, permeou e foi uma preocupação nas eleições anteriores, que ocorreram no ano de 2018, editou esta mudança no Código Eleitoral e, ao mesmo tempo, do lado da Justiça Eleitoral, são feitas constantes campanhas de educação, propriamente dita, para que essas notícias não sejam espalhadas sem antes terem a sua autenticidade verificar. Eu vou passar a palavra já já para você, Rose, só queria acrescentar uma pergunta a esse tema, que é a questão do o que pode na internet, né? O que um candidato pode fazer, a questão, por exemplo, das publicações impulsionadas, se isso pode ou não pode, qual é o limite que os candidatos têm? Por enquanto, neste período que estamos vivendo agora, até o início, efetivamente, da propaganda eleitoral, o candidato apenas pode informar que ele é candidato, que ele será candidato. Como eu mencionei, ele não pode ainda pedir voto, efetivamente falando, nem dizer se eleito farei isto, ou meu nome, meu número é aquele, etc. Isto ainda é proibido e vedado. Posteriormente, a propaganda tem que ficar muito clara que se trata de uma propaganda eleitoral. Não pode haver uma propaganda eleitoral, vamos dizer assim, que seja disfarçada. Então, dentro do período da propaganda, há uma série de regras que devem ser cumpridas, não só no horário eleitoral gratuito, mas como também dentro do uso das redes sociais, que são possíveis de serem usadas, sim, são possíveis de serem usadas. Dentro também da prestação de contas que cada um vai fazer, posteriormente à eleição, então, gastei X com isto, etc. E isto vai estabelecer, espera-se, uma confiabilidade também muito grande, no sentido de, se a propaganda for clara e for ostensiva, ela é muito mais fácil de ser fiscalizada. Então, é isso que a gente espera nesse sentido. Sim, a utilização de mídias sociais não tem como ser previda, vai além do controle que pode ser feito, dado o grande volume e meios para que isto ocorra, mas tem que ficar muito claro que se trata, efetivamente, de propaganda eleitoral e não algo meio escondido nesse sentido. Vai lá, Rosa. Bom, o que eu gostaria de saber é como é feita a fiscalização em relação à propaganda irregular, se a justiça eleitoral tem que ser informada ou voluntariamente ela já faz essa fiscalização. E para o eleitor, como que ele faz a denúncia? Porque você pode receber, sei lá, um santinho, qualquer coisa que esteja fora daquilo que a lei é permitido, e como que esse eleitor pode fazer a denúncia para a justiça eleitoral? Na grande maioria, o poder judiciário em si tem um princípio de só agir se for provocada. A justiça eleitoral, entretanto, não. A justiça eleitoral tem essa diferença. Então, sim, podemos fazer fiscalização e sim, também podemos ser provocados. A fiscalização é feita também pelo Ministério Público, por cada candidato, e o eleitor tem acesso aos cartórios eleitorais de várias formas. Por telefone, por e-mail, se quiser se dirigir... Os cartórios eleitorais aqui em Campinas ficam todos no Palácio da Justiça, lá na região central, se quiser se dirigir até lá, também é possível fazer isto, mas serão aceitos sem nenhum tipo de problema denúncias feitas aí, tanto pelos e-mails dos cartórios também, quanto também por telefone. E outra função que deve se popularizar bastante neste ano são aquelas vaquinhas virtuais. É uma prática que, por exemplo, nos Estados Unidos já é muito utilizada e aqui no Brasil ela está chegando. Como os candidatos devem fazer para legalizar essas contribuições de apoiadores? E você tem um... a partir de quando, se eles já podem começar a fazer na pré-campanha ou só depois do registro da candidatura? Depois do registro da candidatura, então, inicialmente depois do registro da candidatura. E o Tribunal Superior Eleitoral, ele abriu um cadastro para o financiamento coletivo. Há um cadastro que é feito, que está disponível na internet, há um formulário eletrônico, inclusive, para isso, porque há uma lei que prevê esta questão da vaquinha virtual, que é a Lei 13.488 de 2017, regulamentada posteriormente por uma resolução do TSE. Então, tem que ser seguidas as regras não só desta lei, como da resolução, com preenchimento do formulário eletrônico, a arrecadação dos recursos dessas empresas serão autorizadas a partir do dia 15 de maio, ou seja, em um período bem próximo. E nesta situação, a partir do dia 15 de agosto, as empresas e entidades arrecadadoras devem informar à Justiça Eleitoral as doações recebidas e repassadas aos candidatos, que depois também prestarão contas do que foi arrecadado. Tá certo. Bom, vai lá, última pergunta, Rose, rapidinho. Não, só sobre os mesares, porque para saber se a pandemia chegou a influenciar numa desistência de mesares ou se a Justiça está com falta de mesares e o que vocês têm feito. Ou liberar, por exemplo, pessoas com comorbidades, pessoas mais velhas, que são de mais risco. Sim, todos aqueles que apresentam risco para o contágio da Covid-19 podem apresentar requerimentos de dispensa. Todos aqueles, não só idosos, como aqueles outros que tenham eventuais comorbidades, podem apresentar requerimentos de dispensa que serão analisados. Temos cerca de 8.800 mesares, mas para nossa surpresa, o alistamento voluntário neste ano cresceu. Então, o pedido de pessoas para que fossem convocadas voluntariamente com mesares para trabalhar nas eleições cresceu. Portanto, com a ajuda da população, não teremos nenhum tipo de problema aqui para o trabalho no dia da eleição propriamente dita. Tá certo. Eu queria agradecer muito a presença do juiz eleitoral e professor de Direito, o senhor José Guilherme de Rienzo Marri. Muito obrigado pela sua entrevista. Obrigado, eu que agradeço. Um grande abraço. Rose, um abraço para você e até semana que vem. Até semana que vem. Beijo. Tchau, tchau. Uma ótima semana para você e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.